Dois quinta, unicadinha, ô, de alegria Pego minha prancha, opa, manda no ar, opa, manda no ar Eu tiro outra, eu tiro outra E nessa outra, eu vou delirar Sá, sá, bala, bala, eô, eô, sá, bala Correu lá no carrão, para não morrer Deixou o presidente pra virar purê Ô bichada da cu, eu vou matar você Uli, duli, duli, dei Correu lá no carrão, para não morrer Deixou o presidente pra virar purê Ô bichada da cu, eu vou matar você Uli, duli, duli, dei Correu lá no carrão, para não morrer Deixou o presidente pra virar purê Ô bichada da cu, eu vou matar você Não pode ser, não pode não A bicharada que correu lá no carrão Não pode ser, não pode não A bicharada que correu lá no carrão Ô bichada da puta É bicharada que correu na via A bicharada que correu lá no carrão É bicharada que correu na via Filha da puta, canto de cu que correu na via do goleiro Vão matar bicha, rua São Jorge é nóis que tá pelo Coriça Vão matar porco, vão matar bicha Vua São Jorge é nóis que tá pelo Coriça Vua São Jorge é nóis que tá pelo Coriça Vua São Jorge é nóis que tá pelo Coruça Como é que é, como é que é, Gabi Ospinha Chegou, chegou, a rua do terror, rua Sanchão Chegou, chegou, a rua do terror, rua Sanchão Chegou, rua Sanchão, rua Sanchão Mata a gente, não é, não é, não é, não é Não me tem, não é, não é, não é Não me tem, não é, não é, não é, não é Não me tem, não é, não é, não é Não me tem, não é, não é, não é Não me tem, não é, não é, não é Não me tem, 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 não é Não me tem, não é, não é Não me tem, não é Não me tem, não é Vamos cantar outra vez Eu, babilão, outra vez Fim da jovem também Babilão, 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 chegando na quebrada Vamos cantar outra vez Sou babilão, ei, ei, ei Ô bicharada, eu vou matar você Ei, ei, ei Ô bicharada, eu vou matar você Não, 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 não Música Música